Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o balanço do Ministério da Educação sobre as provas do Enem 2013 realizadas nesse fim de semana. Acompanhe. Queria agradecer a presença de vocês e fazer um breve informe desse momento de conclusão da primeira etapa do Enem, que é a realização do exame. Nós podemos afirmar agora que o Enem de 2013 foi um grande êxito. É o maior Enem da nossa história. Nós tivemos um crescimento de participantes efetivos de cerca de 20%. Tivemos mais de 5 milhões de participantes nos dois dias. E agora vamos começar a nova fase, que é a correção das provas. Nós tomamos medidas para termos mais rigor no processo de correção, especialmente das redações. Reduzimos as discrepâncias, aumentamos o número de corretores para ter bastante segurança no processo de correção. E, com isso, os estudantes terão oportunidade de disputarem as vagas do SISU nas universidades federais públicas, as vagas que virão em seguida do Prouni, do FIES, que são os contratos de financiamento. Poderão ainda, nós teremos uma nova modalidade nesse Enem, que é o SISUTEC, que é o sistema para o ensino técnico, para aqueles que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem. E teremos ainda as vagas para o Ciências Sem Fronteiras, que já tem hoje 54 mil bolsistas, e nós queremos chegar a 100 mil bolsistas. Então, um grande êxito e muitas oportunidades se abrem a partir desse Enem. Eu queria também registrar que nós tivemos mais 12 jovens que postaram fotos do cartão de matrícula, por mais que nós fizéssemos as advertências, e foram excluídos. Portanto, nós tivemos, esse ano, 36, até o momento, porque isso poderá continuar, 36 excluídos. No ano passado, nós tivemos 67. Houve uma redução, mas é uma atitude que só prejudica eles, porque o sigilo da prova, de todas as dimensões do Enem, foram totalmente preservadas. Tudo foi preservado. Então, foi um trabalho de preparação, de mais de um ano de preparação, muito eficiente, muito competente. Todo o sigilo da prova foi mantido. Nós não temos nenhuma contingência importante, como ocorreu, por exemplo, no ano passado, em relação a chuvas e outros incidentes. Se houver alguma demanda fundamentada, nós vamos analisar, a partir das atas que nós vamos receber das escolas. Tivemos, as chuvas hoje foram menores, mas ainda ainda tivemos chuvas fortes no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Tivemos interrupção temporária de energia em algumas situações. Como nós estamos no horário de verão, também a luz ajudou durante o período da prova. Então, nós tivemos aí, não tivemos nenhuma contingência importante. O lado mais triste desse Enem foi a morte de um participante do Fernando Chimenez, um jovem de 26 anos. Ontem, ele estava indo para o exame e uma carreta na contramão colidiu com a moto que ele estava participando. Ele estava buscando a certificação do ensino médio. Portanto, a gente vê isso com muita tristeza. Queremos expressar os nossos pêsamos junto aos familiares. O lado alegre foi o nascimento da Luna, ontem em Teresina. É uma menina, como nós dissemos ontem. Ela nasceu de madrugada, nasceu com 3,5 kg, passa muito bem. Ela é a mãe e nós queremos parabenizá-la em nome do Enem. E também parabenizar uma outra parturiente hoje no Rio de Janeiro, que apesar das fortes contrações do trabalho de parto, fez questão de terminar a prova. Teve uma médica ao lado assistindo e terminou a prova. Foi para a maternidade, nós estamos aguardando, mas ela fez questão de concluir a prova. Outro lado também que nós queríamos registrar foi a atitude do segurança Otávio Nogueira, lá no Ceará, na Unifor. Ele, quando o jovem estava ingressando na hora da prova, tropeçou. Teve um ligeiro, ficou meio desacordado, meio zonzo. E o portão estava fechando, ele botou o menino no ombro e entrou, depois socorreu. E o rapaz fez a prova, mostrando... E esse gesto eu quero homenagear mais de 680 mil parceiros que trabalharam esses dois dias intensamente, dando o melhor deles para que o exame fosse bem encaminhado. E todos aqueles participantes possam ter um bom resultado a partir de agora. Eu queria registrar também, entre os pontos lamentáveis, de um radialista na cidade de Unaí, que tirou fotos do exame exatamente para tentar criar um fato negativo e totalmente dispensável, ainda mais sendo um profissional de imprensa, mas foi preso e algebado. A segurança funcionou plenamente, foi para a delegacia, teve um boletim de ocorrência e ele deverá ser processado pelo artigo 311-A do Código Penal, que é a tentativa de prejudicar exame e concurso público. Outro lado também interessante, faço dele aqui uma homenagem ao Paim, que é gaúcho, foi que nós tínhamos hoje um show muito importante, muita gente, do Cleito e Cledir, exatamente do lado da escola que estava tendo o exame. E nós conseguimos negociar, agradeço aos artistas, que o show se encerrasse exatamente a uma hora para não prejudicar o exame. Portanto, deu para ti e nós conseguimos fazer o exame dentro do horário previsto. O Paim, com seus contatos lá no Rio Grande do Sul, contribuiu para isso. Nós também ficamos contentes com a qualidade do debate pedagógico que nós tivemos ontem e teremos, a partir de hoje, muitas menções em relação às provas, que eu destacaria, assim, de uma forma sintética, os comentários que nós tivemos, inclusive nas redes sociais, uma ótima repercussão, que é, eu diria, um reconhecimento da competência da equipe do INEP e também dos nossos parceiros nas universidades que ajudam a formar o banco de questões, especialmente porque eles destacaram a diversidade temática da prova, a estrutura da prova com enunciados e textos menores do que nós tivemos no ano passado, a qualidade das questões e a reflexão crítica que ela exige. Em geral, as questões não exigem apenas o conhecimento específico daquela disciplina, mas também a capacidade de reflexão interdisciplinar, de relacionar conhecimento, de construir um raciocínio que é o lado mais importante, eu diria, do esforço pedagógico da prova. Isso vale, inclusive, para a redação. Vocês viram que não houve, pelo menos que a gente tenha conhecimento, ninguém que tenha previamente apontado esse tema. É um tema que dialoga com a juventude, com a cidadania, e são quatro textos, argumentos que são colocados. O tema, mesmo que se tenha conhecimento, você precisa desenvolver o tema a partir das informações que recebe na hora. Portanto, ele permite aí uma reflexão, uma estrutura, uma argumentação a partir desses subsídios. Eu queria terminar agradecendo a todos que participaram, aqui ao Ministério da Defesa, novamente, registrar a participação das Forças Armadas, especialmente do Exército Nacional, que tem um papel muito importante, toda a estrutura de apoio ao nosso exame. Igualmente, o Ministério de Minas e Energia, que foram muito atentos hoje a todas as nossas demandas. O Ministério do Transporte, várias providências que foram necessárias. Ao Senado, ao Semadem e ao IMET, na área de meteorologia, que nos ajudaram a fazer a previsão, mobilizar a defesa civil, para que a gente tivesse aí as medidas necessárias. Queria destacar também o SESP, a UNB, registrar também a participação hoje do reitor Ivan, que esteve lá o dia todo trabalhando com a gente, do Sesgran Rio, no Rio de Janeiro, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, espero que não tenha esquecido ninguém. Especialmente, queria agradecer aqui ao Luiz Cláudio, que se dedicou mais de um ano e toda a sua equipe do INEP. E àqueles que estão aqui pouco, só que desceram, porque os outros estão trabalhando, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês, que vocês trabalharam com muita competência nesse Enem que nós tivemos aqui. Essas palmas são extensivas a todos os 680 mil colaboradores que nós tivemos nesses dois dias. Então, são essas as informações. Nós agora teremos ainda algumas demandas, serão analisadas sempre à luz do edital. E, principalmente, começamos a nova fase agora de formação dos corretores de redação com o novo tema, já com o conteúdo do tema. E o gabarito, a nossa comissão de especialistas, estará aí acompanhando toda essa reflexão sobre os exames. E, no dia 30, nós divulgaremos, então, o gabarito oficial, sobre o qual serão construídas as notas na parte dos testes. E, em seguida, oferecer as notas. E, depois, cumprindo o acordo que fizemos com a Justiça, com o Ministério Público, daremos também conhecimento pleno às redações para a vista pedagógica. É isso. Oi, boa noite. É Viviane Basile, da Globo News. Ministro, duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de uma avaliação em relação à segurança. Não foi registrado nenhum incidente? E a segunda pergunta, em relação a essa equipe de monitoramento das redes sociais, por quanto tempo que eles vão continuar trabalhando para verificar se outros candidatos também postaram fotos durante a prova? Nós monitoramos cerca de quase 2 milhões de twitters. 2 milhões de twitters que foram mencionados ao longo desses dias em torno do Enem. Então, essa equipe continuará trabalhando, acompanhando. Hoje, a internet é uma linguagem muito utilizada pelos jovens, pelos que participam do Enem. Nós recebemos algumas mensagens, vou ler uma muito interessante aqui. Diz assim, simplesmente o governo monitora a gente do curtir a um comentário. Viram como o MEC tinha total controle de quem postava algo da prova no Enem nas redes sociais? Seja lá o que for. Face, Instagram, WhatsApp. Não abrir e piscar de óleo, a pessoa era eliminada, saindo do local da prova em tempo real. Então, eu acho que a rede também se deu conta que nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar fiscalizando. Como está dito no edital, a qualquer tempo, qualquer infração que tenha sido cometida, se for identificada, será penalizada com a eliminação do Enem. Além desses casos dos 36 que já estão documentados, fundamentados, identificados e já foram retirados da sala de aula. Em relação à segurança, a qualquer tempo, qualquer momento que a gente tenha uma informação que mostre que alguma cláusula digital prevista foi violada, ele poderá ser eliminado da prova. Portanto, permanece esse processo. Além disso, porque nós não podemos permitir que ninguém ingresse, por exemplo, numa vaga de uma universidade pública ou numa bolsa do ProUni, do FIES, ou nos Ciências Sem Fronteiras, tendo violado o edital, não respeitado as regras do exame que deu tanto trabalho, feito com tanto empenho, por tanta gente, com tanto esforço do Estado brasileiro e dos nossos parceiros. Então, nós vamos continuar aí acompanhando. A segurança foi muito eficiente no Enem. Não houve qualquer vazamento de qualquer informação que é a preocupação central para dar igualdade de condições a todos os participantes. Na ponta, nós tivemos um ou outro incidente, nós vamos receber depois as atas, como teve um estudante que tentou, pulou o muro da escola, foi imediatamente repreendido pela segurança e colocado para fora do recinto, como nós tivemos o caso desse radialista que tirou fotos, e achava que seria impune e saiu algemado e preso para a delegacia. Então, nós tivemos, assim, algumas pequenas ocorrências, mas nada que mereça menção e tenha prejudicado o exame em qualquer lugar do Brasil. Ministro, tudo bem? Boa noite. Vou fazer uma pergunta aqui, que pedindo para eu fazer lá em São Paulo, pessoal. Sobre os transexuais, o pessoal chegou com um RG diferente, teve que ir para uma sala para mostrar o documento ali direitinho. Alguns fiscais solicitaram. E o MEC, me disseram aqui que o MEC tem um regimento interno, uma permissão para que seus funcionários usem o nome social. A gente quer saber se no ano que vem vai ter mudança do formulário para as pessoas poderem colocar o nome social também. Olha, nós nunca tivemos nenhum problema em relação a essa questão. A transexuais, bissexuais, ou quem quer que seja que faça o exame. Porque o exame, a grande motivação do Enem é a inclusão, é permitir o respeito a cada um, a plena participação, com total respeito à identidade e à diversidade. Se essa questão, de fato, nós não conhecemos casos específicos nesse Enem. Nos anteriores, nós não tivemos nenhuma demanda em relação a isso. Se tiver uma demanda, nós sentaremos com uma entidade que os representa, tem uma associação nacional, dialogaremos com ele e vamos analisar se é necessário algum procedimento específico. E, se for possível, respeitando a segurança do exame, seguramente nós o faremos. Não há porquê não dialogar e não buscar sempre aprimorar o Enem. A gente sempre aprende a cada ano para aprimorar o máximo possível a prova. Ministro, eu queria confirmar a taxa de abstenção. O senhor falou que 5 milhões participaram. Mais de 5 milhões. A taxa de abstenção está em torno de 29%. 29%. Só confirmando, ano passado foi em torno de 28%. O ano passado foi 27,9%. No ano 2011 foi 26,4%. 2010 foi 28,8%. E 2009, que era o início do processo, foi 37,7%. Então, eu diria que está mais ou menos dentro do padrão desses últimos... Porque nós não podemos dar ainda o dado específico, porque, por exemplo, tem gente que não fez hoje, esse é o dado de hoje. Mas tem gente que não fez hoje, só fez ontem, mas era, por exemplo, para certificação, portanto, só faria ontem ou vice-versa. Então, ainda não temos um dado final, mas é exatamente em torno de mais de 5 milhões de participantes. E ainda não sabe quantos deles estão pagando. Agora, de 2009 para cá, houve um crescimento de 95%. Nós praticamente dobramos o número de participantes de 2009 para cá, e esse ano foi o maior crescimento da história, 20% de participantes a mais no Enem, chegando a mais de 5 milhões de participantes efetivos, o que é um recorde e, mais uma vez, eu digo, o segundo maior exame do planeta. Boa noite, ministro. Em Belo Horizonte, houve pelo menos dois casos de escolas que fecharam os portões antes do horário. Eu queria saber, porque parece que os 100 candidatos registraram o boletim de ocorrência. A gente também tem um vídeo do YouTube que mostra os candidatos segurando o celular, que mostra que o horário ainda não tinha dado 13 horas e o portão fechado. Eu queria saber, nesse caso, o que pode ser feito para esses candidatos que se sentiram lesados? Olha, num caso que nós tivemos em Minas Gerais, nós recebemos a informação, checamos, ela não procedia. Era um policial que estava com o seu filho ou filha, não lembro exatamente os detalhes, e ele tentou forçar o acesso e não foi permitido, como não foi permitido no Brasil inteiro. Mas, se tiver algum incidente documentado, nós analisaremos. Sempre há o direito ao recurso, mas é difícil que isso aconteça, porque há uma coordenação, são muitos os fiscais. Vocês viram, inclusive, a própria televisão filmou vários portões e viram que isso sempre acontece. Evidente que as pessoas que ficam de fora ficam muito chateadas, a gente entende, mas eu acho muito pouco provável que isso tenha acontecido. De qualquer forma, vamos aguardar, se há alguma situação específica, não vamos analisar. Mas a informação que nós temos de todos os dois consórcios que nos acompanham, não houve nenhum incidente dessa natureza de fechar o portão antes da hora. Nem por que haveria razão para isso acontecer. Manuela, da Rede TV, boa noite. Eu queria saber quantas vagas para o Fies e essa morte ocorreu em que cidade? Minas Gerais. Ela ocorreu em Minas Gerais. Ocorreu na cidade. Foi ontem o acidente. Ele ocorreu... Varginha. Correu em Varginha. É, Varginha. Era uma carreta na contramão, o rapaz estava de moto, pelo menos pelas informações que nós recebemos, ele não teve nenhuma responsabilidade, foi vítima desse acidente. A segunda pergunta? Vale a senhora. Isso depende, porque o Fies é frutos contínuos. Os jovens que estiverem dentro das regras do Fies apresentam a sua demanda e vão sendo incorporados para todos os cursos que tiverem nota acima de três e que o candidato preencha as condições. Então, não existe um limite nesse momento para o Fies e é um fluxo contínuo e eles vão poder apresentar. Mas o processo será, primeiro, o Sisu, depois o ProUni e aqueles que não tiverem acesso ao ProUni poderão pleitear o Fies. Ou aqueles que não entrarem, porque nós não temos vaga na universidade para cinco milhões de estudantes, não há. O curso superior no Brasil tem sete milhões e duzentos mil matrículas. Então, nós temos mais ou menos dois milhões e setecentos mil vagas. Ou seja, mais ou menos metade dos participantes terão acesso à universidade. A outra metade, uma parte é certificação, outros são trainees e outros poderão optar pelo curso técnico profissionalizante. Nós vamos ofertar esse ano vagas para o curso técnico, que é curso de um a dois anos e que também são cursos fortemente demandados hoje pelo mercado de trabalho. Ministro, Angélica, da RBS TV. Não sei se já é possível, se já tem alguns dados numéricos sobre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, participantes, ainda não. E, além desse caso do show do Cleiton e Cleiton, que acabou a tempo, foi registrado algum problema nesses dois estados? Não, nós tivemos ontem, no Rio Grande do Sul, especialmente, chuvas muito fortes. E gerou alguma preocupação. Chegamos, inclusive, a ter que acionar a defesa civil. Fizemos ponte de madeira para os participantes poderem chegar na escola, não terem que molhar os pés, fazer a prova com o pé molhado. Mas não chegou ao ponto de inviabilizar o exame em nenhuma cidade, em nenhuma escola. Então, apesar da chuva, também aí deu para ti baixo astral. E não chegou a inviabilizar. Hoje, nós também tivemos problema, no Rio de Janeiro, chuvas fortes. Houve a queda de energia em algumas escolas. Lá também, no Rio Grande do Sul, ontem, foram superadas. E tivemos, no Mato Grosso, também, uma chuva muito forte. Eu tive, inclusive, que falar com o governador Simvaldo, no Mato Grosso, hoje, pedindo apoio da defesa civil, porque é uma escola que tinha problemas de infiltração de água e tal, mas a defesa civil teve presente e não houve prejuízo e o exame foi realizado. Ministro, Alex Guzmão, da SBT. Eu queria, por favor, algum detalhe desse radialista. Eu queria entender o que aconteceu. Ele entrou para fazer a prova e postou a foto? Ele entrou para fazer a prova, aí começou a fotografar as provas e a sala de aula para se retirar do recinto com as imagens, o que é vedado. Não houve nenhum incidente dessa natureza. O que nós tivemos é, antes de começar a prova, a foto do cartão de matrícula. Ele fotografou o local da prova. Eu não tenho todos os detalhes, mas a coordenação não permitiu que ele saísse. A polícia foi acionada, ele saiu algemado, foi para a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência por tentativa de violar o sigilo da prova. Ele cometeu um crime. É um crime, artigo 311-A do Código Penal. Ministro, boa noite. Demetrio Weber. Eu queria saber dos resultados do Enem, quando que eles serão divulgados. Queria saber, eu sei que está acabando de acabar o exame, mas se o senhor já pode fazer um balanço dessas duas edições, que depois daquelas três primeiras, com tantos problemas, parece que agora a situação é outra. E o que dá para pensar daqui para frente? E ainda uma terceira pergunta, com relação àquela questão em que a palavra gasolina aparece grafada com a letra Z. Eu queria ouvir o senhor com relação a isso, se não é um mau exemplo do Ministério da Educação colocar uma prova para sete milhões de inscritos com uma palavra gravada de maneira errada. Grafada de maneira errada. Vamos começar por essa questão. Nós tínhamos ali, Demetrio, uma charge de 1960 que contextualizava exatamente o tema da pergunta e que estimulava uma certa reflexão da história. não só gasolina estava com Z, que era dentro de uma expressão que é mencionada supostamente por Jusserio Kubitschek, como, em seguida, tem o Jeca, que é um personagem da charge, que usa doutor, D-U-T-O com acento circunflexo. Doutor. Claramente identificada como uma charge. Quando você trata de uma charge, você está lidando com uma linguagem artística. Você respeita a obra. O MEC não pode, o INEP, alterar uma obra de arte por qualquer razão que seja. A integralidade da ordem, como é uma charge, a linguagem pode fazer parte da crítica. Agora, se nós fôssemos lidar exatamente com essa questão, nós teríamos que considerar que no jornal O Globo, por exemplo, gasolina foi utilizada, a letra Z, nos anos 20, 30, só nos anos 40, 890 matérias. Nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000 e 2010, tinha menção de gasolina com Z. Provavelmente reproduzindo cenas históricas. Os resultados encontrados na nossa pesquisa são 134.394 citações. Gasolina com Z no Globo. No jornal Folha de São Paulo, nós encontramos da mesma forma, e seguramente são citações históricas, porque, na época, nós temos 2.842 citações. No acervo do jornal Estado de São Paulo, são 2.300 citações, que vão muito concentrada nos anos 10, 20 e 30, mas seguem as menções futuras, seguramente reproduzindo documentos da época. Portanto, a imprensa, se esse argumento vale, a imprensa brasileira estaria cometendo o mesmo deslize. No nosso caso, igualmente, a imprensa brasileira foi contextualizada, era uma charge que reproduzia exatamente o que a obra do autor colocou. Ministro, só para não perder a oportunidade, checando o vestibular da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu verifiquei que, em 2003, essa mesma charge foi apresentada no vestibular. E, no material que está disponível na internet, na página da UERJ, a charge aparece grafada com a palavra gasolina, com a letra S. Está certo. Eles fizeram uma opção que o INEP não fez. Por que não fez? Porque o autor do livro que reproduz essa charge defendeu que, no seu livro, ele mantém o original. E a obra de arte, a gente mantém a integralidade original. Foi essa a nossa opção. Esse é um debate pedagógico. É um belo debate. É um debate que o país deve fazer. Que, quando a gente olha para a história, a gente encontra... Por exemplo, nós poderíamos ter utilizado farmácia com PH, encontrado em uma obra anterior. E aí a gente poderia corrigir, colocar com F, ou manter com PH e permitir essa reflexão. A nossa opção foi manter a charge como ela foi feita, como ela foi escrita. E o autor do livro, que reproduz esse chargista, que era um chargista bastante conhecido à época, defende... Ele diz, publiquei exatamente como a charge foi feita. Essa foi a opção do INEP. Respeitamos a UERJ, mas o nosso compromisso com a obra é mantê-la inteira. Com relação aos resultados, quando que eles vão ser divulgados? Serão divulgados na primeira semana de janeiro, que é o tempo necessário para a gente poder fazer todas as correções, especialmente das redações. Esse ano nós vamos ter um recurso de ofício muito maior, porque nós reduzimos a discrepância para os cinco temas, para 100 pontos. Então, nós precisamos... Vamos ter monitoramento em tempo real da correção. nós precisamos desse tempo para ter uma correção bem feita, com toda a qualidade, as notas sairão no começo de janeiro. E o balanço que o senhor faz de dois ENEMs, aparentemente até aqui, sem maiores problemas, como nos primeiros três anos? E eu concordo com a sua cautela, aparentemente até aqui, porque o ENEM é sempre assim. A gente tem que ter muita prudência, muita cautela, e nós também a temos. Mas a gente reconhece que até aqui foi um grande êxito. Os problemas que nós tivemos são muito marginais. E o próprio debate esse que nós estamos fazendo aqui, pedagógico, mostra a qualidade das questões. O reconhecimento da qualidade, da criatividade, da consistência, da linguagem. E esse debate pedagógico, eu acho que é o debate mais importante que nós temos que fazer. Nós continuaremos aprimorando o ENEM. Sempre surgem questões novas, que tanto na parte operacional, como na própria parte da construção pedagógica, é sempre o aprimoramento, é o aprendizado mútuo que nós fazemos. Então, as críticas que vocês fazem da imprensa, os problemas que vocês apontam, nós sempre incorporamos como um diálogo construtivo, criativo, que permite aprimorar a prova. E também a avaliação dos participantes, das redes sociais, do debate. Tudo isso é um material que nós vamos começar a recolher, porque o trabalho para o próximo ENEM começa amanhã. Apesar de ser feriado, nós já estamos com a cabeça toda voltada. Amanhã começa já a construção, ainda temos que terminar esse, mas já começa o planejamento do próximo. Ministro, Maria Júlia, do Correio Brasiliense, boa tarde. Nós queríamos tirar uma dúvida, porque, na verdade, tivemos conhecimento de duas estudantes, uma de Lusiânia e outra de Valparaíso, que tiveram que se deslocar mais de 30 quilômetros para fazer a prova na Zanorte. Eu queria saber se era ou não era obrigação do INEP alocar esses estudantes mais próximos das residências. Olha, o padrão é esse. Nós vamos analisar esses dois casos, porém, vale o momento da inscrição. Quem se inscreve, porque tem uma capacidade física de você poder absorver. Então, as pessoas vão se inscrevendo, elas têm prioridade em fazer mais próximo da sua casa. Quem deixa para o final, em geral, não fica tão próximo. Então, pode ter tido uma pequena diferença, mas o padrão é sempre esse. Todo esforço que nós fizemos foram 30 quilômetros. Agora, tem casos muito mais difíceis do que esse. Eu vou citar, por exemplo, o Acre, que nós tivemos que falar com o governador Tion Viana, ele foi muito parceiro de colocar avião, porque nós temos algumas regiões muito remotas, que a única forma de nós atendermos era através de avião, no meio da Amazônia. E foi colocado avião para trazer os estudantes fazerem a prova. Então, eu acho que o esforço que nós fazemos é muito grande para permitir a maior comodidade possível. Mas as pessoas... Nós não fizemos ENEM em todas as cidades do Brasil. Nós fizemos em 1.661 cidades. Agora, em torno de 4.100 municípios tiveram que se deslocar para outro município para fazer a prova. Porque o Brasil é um país continental. Vocês vejam que nós tivemos 15 mil locais de prova. Tivemos que andar 326 mil quilômetros para poder entregar as provas. É uma estrutura operacional muito grande. Então, andar um pouquinho a mais, eu sei que não é o melhor, mas, às vezes, é indispensável. Mas temos mais ou menos 5.665 municípios. Como nós só fizemos a prova em 1.661, os outros tiveram que fazer um deslocamento. O deslocamento, em geral, se dá sempre dentro de um raio de 30 quilômetros. considerando o número de inscritos também. Agora, dependendo do número de inscritos, tem mais comodidade quem se inscreve primeiro. Quem deixa por último, tem o espaço que for possível. Porque, às vezes, não tem como a gente resolver isso. Erick Zambon, Jornal de Brasília. Na questão até mesmo do Distrito Federal, pelo menos, houve vários participantes que chegaram atrasados por falta de transporte ou por transporte que demorou, justamente por terem grandes distâncias a percorrer. Quando tem alguma festa na cidade, muitas vezes, eles disponibilizam sistemas de transporte a mais ou, às vezes, até liberam, por exemplo, o metrô até horários diferentes. Queria saber se existe alguma coisa no sentido de ter parcerias com secretarias de transportes locais para disponibilizar mais ônibus ou, então, esse tipo de coisa em dias de prova do Enem. A solicitação que a gente faz é pública é que se garanta toda a oferta de transporte possível para os participantes. Agora, a responsabilidade de planejar a chegada no horário é de quem faz a prova. Eu vi, por exemplo, gente que chegou horas antes. Quem chega horas antes, seguramente, não tem problema de acesso ao transporte. Então, quem não se planeja, inclusive, planejar o imprevisto, como nós temos que trabalhar com o imprevisto para fazer uma boa prova. Então, o imprevisto faz parte do planejamento da pessoa. Às vezes, o carro quebra, você tem o trânsito congestionado ou você tem dificuldade, por exemplo, na passagem do ônibus, isso tudo tem que... Nós não temos como responder e lidar com toda essa situação. As pessoas têm que se planejar, ter alguma precaução, cautela, para poder fazer uma boa prova. Então, nós podemos ter tido uma dificuldade aqui. Com certeza, isso também faz parte da aprendizagem. Quem viver uma frustração como essa, seguramente, no futuro, será mais prudente e precavido para qualquer coisa que venha a fazer na vida. Isso é um aprendizado mútuo. Nós sempre vamos tentar aprimorar a nossa parte, mas o planejamento, a cautela, também faz parte da preparação para o Enem. Então, gente, muito obrigado a vocês, especialmente a todos os companheiros, companheiras, todos aqueles que trabalharam com a gente e os servidores do INEP aqui, que deram uma grande demonstração de competência ao Brasil. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo de Brasília o balanço do Ministério da Educação sobre as provas do Enem 2013. O Exame Nacional do Ensino Médio teve mais de 5 milhões de participantes nos dois dias de prova. Pelo menos 36 candidatos foram excluídos por postarem fotos nas redes sociais durante a aplicação das provas. O gabarito oficial vai ser divulgado no dia 30 de outubro. E além de promover o acesso às universidades públicas, o Enem é também requisito para a participação dos estudantes nos programas Universidade para Todos, Prouni e Ciências Sem Fronteiras, além do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal.